Bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais uma consultoria gratuita de Feng Shui e essa é uma edição especial de aquecimento para a semana Harmoniza Sua Casa, Mude Sua Vida que é um evento 100% online, 100% gratuito que vai começar no dia 30 de janeiro, daqui 13 dias, né? Se eu não estou enganada, daqui 13 dias. E se você ainda não se inscreveu no nosso evento, acessa aqui, ó o link do meu perfil tem uma fotinha aqui, você entra lá no meu perfil, tem um link para você fazer sua inscrição gratuita e se você não estiver no Instagram, se você estiver em alguma outra rede social, você pode acessar www.brunaveiga.com.br para fazer sua inscrição gratuitamente. No dia 30 vai começar o nosso evento, mas durante essa semana e a próxima semana eu estou fazendo aqui o que a gente chama de aquecimento por evento. É uma série de 30 lives para a gente já se preparar para a gente se conhecer melhor, para vocês começarem a tirar as dúvidas de vocês, para vocês já começarem a aplicar algumas coisas e já começar também a ter os primeiros resultados na casa de vocês com essas harmonizações para no dia 30 a gente se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento e você mergulhar e conseguir realmente aprender de fato a harmonizar a tua casa para atrai saúde, prosperidade e harmonia. Então sejam muito bem-vindas nessa live que está começando agora, eu vou tirar dúvidas de vocês que estão aqui ao vivo na live comigo. Então se você tem alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, se você quer me perguntar alguma coisa, quer me mostrar a sua casa, manda aqui nos comentários. Me chama que aí eu vou te chamar na sequência, tá? Me chama. Manda isso que aí na sequência eu vou chamando vocês para participarem da live aqui comigo. Bem, antes da gente começar, enquanto vocês vão mandando os comentários aqui, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês que estão inscritas no evento, que estão lá no grupo do WhatsApp do evento, onde a gente manda ó, começou a live, né, que a gente está mandando esses avisos lá no grupo do WhatsApp, lá em cima do grupo do WhatsApp tem um recadinho escrito, entre no grupo e aí tem algumas informações. Quando você clica lá, ele abre, tem um texto e lá tem uma pesquisa para vocês fazerem, para vocês preencherem. Eu vou pedir encarecidamente para que vocês que ainda não preencheram a pesquisa, que vocês preencham. É muito, muito, muito importante para a gente e para vocês também, que vocês preencherem essa pesquisa. Por quê? Porque esse evento, ele é feito para vocês. Ele é feito para levar resultado para a vida de vocês. Então, quando vocês preenchem aquela pesquisa, a gente começa a conhecer qual que é o perfil de vocês, o que que vocês estão procurando, quanto vocês já sabem de Feng Shui ou não, o que que vocês estão procurando, se é mais prosperidade, mais harmonia. E aí a gente consegue direcionar as nossas lives, as nossas aulas, o nosso evento em si, para o que vocês realmente precisam para harmonizar a casa de vocês. Então, quem ainda não preencheu a pesquisa, a gente mandou essa pesquisa. Está lá fixada no grupo, né, uma mensagem fixada no grupo, tem a pesquisa lá. A gente mandou ela por e-mail também e a gente mandou também nas mensagens do grupo. Então, a primeira mensagem, quando você entra no grupo, quando enche o grupo, a primeira mensagem no grupo já é essa pesquisa. Então, depois que terminar a live, vai lá no teu WhatsApp ou vai no seu e-mail, procura essa pesquisa e preenche lá. É extremamente importante para a gente conhecer melhor vocês e poder lapidar, poder direcionar esse evento para o que vocês realmente precisam e fazer a diferença na vida de vocês. Tá bom? Então, não esqueçam de preencher a pesquisa, certo? Olha, enquanto eu fui falando, já teve gente que mandou aqui nos comentários que quer participar da live comigo. Então, vou tomar uma aguinha e já chamar alguém aqui. A minha ideia é chamar umas três ou quatro pessoas aqui. Ontem eu falei com a Sandra, falei com a Lini, falei com a Mel e falei com a Lene. Vamos ver com quem que a gente vai conversar hoje por aqui. Bom dia para todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindas. Aline, queria comprar o curso agora, mas só vai abrir as inscrições depois do evento, isso? Exatamente. As inscrições para o método, olha, a próxima turma abre no dia 6 de fevereiro. Agora não dá para entrar, porque a gente abre turmas para poder acompanhar vocês de pertinho. Dia 6 de fevereiro. E aí, quem está interessado em entrar na mentoria, já anota aí para entrar no dia 6 de fevereiro, porque a gente faz as melhores condições possíveis para as primeiras que entram. Quem entra no primeiro dia tem desconto, ganha kit, ganha um kit com cristal, sino de ventos, baguá. E também as 10 primeiras ganham 2 anos de acesso e as 5 primeiras ganham tudo isso que eu falei, desconto, kit, 2 anos de acesso e mais 1 hora de consultoria comigo. Então, já coloquem aí na agenda dia 6 de fevereiro. A gente vai passar bem mais informações detalhadas sobre isso para vocês durante o evento, mas quem aí já está sabendo, já quer entrar na mentoria, já coloca dia 6 de fevereiro, 7 horas da manhã, já coloca um alarme no celular para você poder ser uma das 5 primeiras e ganhar tudo isso que eu falei. Deixa eu ver aqui quem que falou, me chama, peraí, peraí. Mara Férez, vamos ver. Mara Férez, Mara Férez. Maria Aparecida. Mara Férez, Mara Férez. Me atentado demais, sabe? Era uma coisa que passava, apesar de eu sempre ter tido muito interesse, mas assim, nunca tinha entrado em nenhum dos seus grupos. Entendi. E agora, então, você vai participar do evento comigo? Estou participando, assistindo todas as lives. Nem todas eu consigo assistir. Ah, ficou mudo. Depois, a hora que dá tempo, eu assisto. Ah, legal. Show de bola. E da onde você está falando? Aqui do Brooklyn. São Paulo, legal. Estamos pertinho, então. Eu moro perto de Curacicaba. E como que eu posso te ajudar hoje? Eu tenho, assim, eu vejo várias coisas, assim, que eu entendo que não estão corretas. Eu não sei aplicar o baguá na minha casa, então eu não sei quais são as áreas dela. Mas tem uma coisa que me incomoda bastante. É assim, eu tenho uma quina bem no meu fogão. E eu não sei como que eu poderia, porque eu não tenho como mudar o fogão de lugar. Mas, assim, eu não sei como que eu poderia minimizar esse problema. Tá. Essa quina, ela é uma quina de um armário que está no alto? De um outro armário que está de frente? É uma quina da própria parede. É como uma coluna. Entendi. Perfeito. Tá. Então, como que você pode corrigir? Você pode... A quina é bem simples. Você tem que cobrir ela. Então, você pode colocar, por exemplo, uma fitinha. Pode colocar um móvel. Ele pode colocar... Tem tantas maneiras. O negócio é só você cobrir ela, né? É cobrir. Eu tenho aluna que coloca a trepadeira. Coloca a trepadeira subindo bem na quina, sabe? Tem gente que pega... Sabe aqueles bisquitos? Aquelas massinhas? E coloca arredondadinho assim, né? Quem quer uma coisa mais discreta. Então, vai depender se você quer uma coisa mais discreta. Ou se você quer fazer já uma decoração. Mas o que você tem que entender é que precisa cobrir ela. Para ela parar de contar para você. Qualquer coisa que você coloque na frente dela, que ela não fique apontando ali para o teu fogão. E provavelmente ela também deve apontar para você, né? Você vai cobrir ela. No fogão, assim, se eu ficar na frente dele, de qualquer forma, ela pega. Porque como é uma coluna da parede, o fogão fica meio que encaixado, ela fica apontando direto. Tudo bem que como é uma máquina da própria parede, onde é a parte que tem azulejo, foi colocada uma cobertura, né? Para não ficar... Para cobrir o... Vai, a emenda do azulejo. Vai, vamos dizer assim. Acho que é isso. Mas eu não sei, por exemplo, planta, como ela fica encostada praticamente no fogão, eu talvez não possa colocar. É, vai ter que ver como é que você consegue colocar. Mas, qualquer coisa, você pode colocar uma fitinha, uma cantoneira, igual a Gorete está falando aqui, né? Sabe aquelas cantoneiras? Às vezes você pode colocar uma cantoneira. Qualquer coisa aqui, tá? Se ela parar de apontar para você. Entendi. Tá? Mas é bem simples. E com essa intenção de proteger a tua energia e a energia do seu fogão. Tudo que você for fazer, todas as correções, todas as curas, todas as ativações, tudo que você for fazer na sua casa a partir de agora, você sempre vai fazer com intenção. Então, você vai pensar. O que a quina gera? A quina, ela é uma energia muito forte para cima de um objeto, para cima da pessoa. E como o fogão representa a prosperidade, acaba cortando a energia da prosperidade da casa. Então, você vai colocar a quina com a intenção de proteger a energia do dinheiro, proteger a sua energia enquanto cozinha. Então, a partir de agora, tudo com intenção. Tá bom. Vou fazer o meu possível aqui. Vou continuar assistindo você. Porque eu adoro as vidas. Maravilha. Obrigada pela sua participação. Semana que vem... Semana que vem, não. Na semana do evento, a gente vai ter uma comunidade. E aí, você vai poder mandar foto, vídeo da tua casa, para o pessoal, para a minha equipe, tirar as suas dúvidas também. Então, a gente vai estar bem junto aí nos próximos dias. Tá bom? Vou continuar junto. Muito obrigada. Adorei. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau. Show. Vamos ver quem mais tem dúvidas aqui. Quem quer participar, manda aqui nos comentários. Me chama. Aí, eu vou chamar vocês na sequência, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem mais mandou já aqui? Me chama. Gorete DSA. Gorete DSA. Gorete DSA. Mandei para você o convite, Gorete. Oi, Bruna. Espera aí. Deixa eu mudar aqui, que eu não sei mudar. Mudei. Acho que eu mudei. Espera aí. Ah, eu. Oi, Bruna. Mudou. Tudo bom? Tudo bem? Falar com você. Você sabe que eu sempre te via, né? E eu falava, ai, meu Deus, quem é essa mulher? Aí, depois passava de novo, vinha você de novo no Insta. Falei assim, deixa eu parar e ver quem é essa mulher. Vai. Aí, uma amiga minha aqui. Você já conhecia? Então, eu não conhecia. Aí, uma amiga minha falou assim, você precisa fazer, é muito bacana, é muito legal. Eu falei assim, ah, eu acho que eu vou ver o que é que essa mulher tá falando. Aí, eu vi uma vez o Rico, é um mentor, aí tava a sua noiva lá. Aí, eu falei, meu, se ela tá nele, que esse cara é bom, se esse cara tá com ela, é porque ela é boa. Eu fiz o meu garoto. Que legal. Aí, eu vi com vocês, eu falei, ah, eu vou perguntar. Eu tô de Ribeirão Pires, São Paulo. Perto aqui de Santos. Ah, que legal. Eu tô com muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Não sei se eu posso falar tudo que eu sei. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Só que assim, eu moro com os meus pais, porque eles têm um home care. Então, é um condomínio, é uma casa bem grande. Então, por causa do home care, eu aluguei meu apartamento e fiquei aqui com eles. porque tem mais de 80 anos, né? O home care não dá o direito. Se eu fosse pegar uma cuidadora, ele fica muito caro. O que que eu fiz? Nós adaptamos a casa. Então, a gente tá na parte de cima da casa, onde eram os quartos, né? Tive que adaptar tudo. E eles ficam lá na parte de baixo por causa da locomoção, da maca, do meu pai, tudo mais. Só que aqui, eu sinto uma energia muito... Minha mãe é muito complicada. Minha mãe tem uma energia bem diferente. Minha filha comentou essa semana. Meu Deus, quando a gente entra do portão pra dentro, a gente briga muito aqui dentro. É muita briga. Eu, meu marido e minha filha. Eu falei assim, meu Deus do céu. Quando eu comecei a ver essas lives, eu falei assim, será que isso tem a ver? Ontem, quando você falou do lixo, a primeira coisa que eu fui fazer foi tirar o lixinho da pia e já colocá-lo. Eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço? Só que assim, é uma casa que eu não posso mexer muito, porque ela não deixa mexer na casa. Ela fala que a casa é dela, ela não morreu ainda pra achar que a casa é dela e tal. Então, eu tento arrumar o que eu posso aqui onde eu estou. Porém, é assim, são dois banheiros. A suíte virou minha área de serviço, mas lá tem um chuveiro que funciona, porque o outro chuveiro não funciona, ela não deixa arrumar. Então, onde é o outro banheiro? Ficou como se fosse um lavabo, só que a gente tem muita coisa, né? A gente tinha uma loja, eu e meu marido, e essa loja fechou, então a gente tem documentos que não podem jogar fora. Aí eu falei agora, pouco de manhã pra ele, eu falei assim, Rogério, a gente tem que tirar todos os documentos que estão no armário, lá do quarto. Não pode ficar nada no quarto. Então a gente está tentando ver se traz tudo pra cá. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu coloco, se eu colocar nesse banheiro que a gente tirou um lavabo, lá é dois por dois. Se eu jogar esses documentos lá, dá pra ser? A gente não tem muita opção aqui, sabe? Eu não sei como é que eu faço. Tá. Então é o seguinte, você tem a questão da sua mãe limitar um pouco a tua harmonização. E o que eu oriento pras minhas alunas é sempre a gente faz o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Se a tua mãe não deixa, ela não deixa o ponto final. Então, o que você pode começar é harmonizando o seu quarto. E tá tudo bem. Porque é melhor a gente fazer um pouco e fazer do que desistir porque você não pode fazer tudo e desistir e acabar não fazendo nada. Então começa harmonizando o seu quarto e organizando. É justamente isso. Esse lavabo que você comentou, você usa ele ou ele é um... Não, a gente... Não, usa. Usa. A gente brinca aqui que fala que é o beijo das meninas e o beijo dos meninos. Então meu marido fica no banheiro onde fica lá da área de serviço e eu e minha filha a gente usa lá. Porém o chuveiro é lá onde eu adaptei a área de serviço. Ah, entendi. Então você colocaria, por exemplo, os documentos ali na parte onde fica o chuveiro? É onde está desativado. No box lá que está desativado. Eu não sei. Eu estou querendo tirar todo o box, pegar os dois armários que nós temos e colocar lá. porque são documentos contábeis e a gente não pode se desfazer. Entendi. Sim, claro. Existem esses documentos, né? Então, assim, o ideal é só você cuidar para não gerar bloqueios, né? Então, bloqueio é o quê? Quando você coloca um objeto em um lugar e ele ou atrapalha a passagem ou ele fica lá parado, estagnado, né? Tudo na nossa casa a gente precisa gerar movimentação. Energia é movimento. Então, a gente precisa sempre estar movimentando tudo. Você pode colocar esses objetos lá, mas eu sei que dá trabalho. Mas é uma coisa que dá mais trabalho a gente ter bloqueio na nossa vida, né? Pelo menos de três em três meses coloca um alarme no teu celular. Aí você vai lá e movimenta eles. Movimentar é realmente você nem que seja só passar a sua mão ali neles, dar uma mexida assim, como se estivesse acordando. Vamos acordar aí. pra não ficar bloqueado. Porque depois você vai aplicar o baguá na sua casa. Você vai descobrir que esse teu banheiro ele tá em alguma área. Pode ser a área da prosperidade, pode ser a área dos amigos, pode ser da família. Independente. Alguma área ele tá. E se isso virar uma energia estagnada, vai começar a travar essa área da vida de vocês. Então, você pode colocar, só ter muito cuidado pra não colocar e esquecer lá. Não, é. É, existe. Engraçado, né? Meu marido sempre tá mexendo. Ele sempre tá olhando, tá vendo. Aí ele tira a caixa, põe a caixa de novo e tal. Mas isso, não por causa disso não. Inconsciente mesmo. De vez em quando ele fica mexendo nas coisas, né? Acho que isso é bom, né? Aham. Sim. Perfeito. É isso aí. Tá. Perfeito. Nesse caso, pode colocar assim. E aí, começa pelo teu parto. E uma coisa que você pode fazer é um envelope vermelho. Você pode fazer, né? Tem toda a técnica pra fazer, mas basicamente, né? De forma mais resumida. Como é que você pode fazer? Você pode escrever uma cartinha falando assim, ah, tô muito feliz, a minha mãe tá começando a se abrir pra eu poder ajudar na casa dela. Ela deixou eu arrumar o banheiro. Aí você coloca com bastante detalhe. Ela deixou eu fazer isso, deixou eu fazer aquele outro. Tudo no positivo e no presente. Você já se imagina aquilo sendo realizado. E aí você pode colocar dentro de um envelope vermelho. E aí você coloca ali dentro do seu quarto. Você harmoniza o seu quarto e coloca assim em tensão. E aí, isso vai estar ajudando essas energias pra você começar, né? Do teu quarto. Começar também a poder harmonizar a casa de vocês como um todo pra depois você ter mais resultado. Entendi. Pode ter televisão no quarto? Você pode ter o que você quiser, mas não é bom pras suas energias. Tá, tá bom. Tá, eu esqueci. Porque a televisão, ela tem as ondas eletromagnéticas e por mais que ela esteja desligada só do fato de ela estar ligada na tomada, ainda assim ela fica emitindo. E isso atrapalha a gente. O ideal é, se você tem a televisão e é um costume, eu sei que é muito difícil tirar esse costume, né? Você, pelo menos na hora que você vai dormir, tirar da tomada. Se puder, meia hora antes, tirar da tomada, porque daí ele já começa a diminuir essa interferência. Isso já ajuda, já ameniza bastante. Ah, entendi. Ah, só mais uma perguntinha. Pode colocar o verde na sala? Essa cor verde? Pode. O verde, ele é a cor da expansão, do crescimento. Então, esses tons mais pastéis, eles acalmam, eles relaxam e ele traz essa energia do crescimento. Então, você pode, inclusive, fazer intenção para isso. Ah, então tá bom. para crescer, para sustentir. O verde é a cor das plantas, né? E a planta tem essa energia do crescimento. E essa cor pode colocar, assim, em uma das paredes do quarto, se quiser, ou não pode? Essa é a pergunta da minha filha. Pode. Ah, tá bom. Pode sim. Inclusive, é muito bom para criança, para adolescente, que está justamente nessa fase do crescimento, da expansão. Obrigada, viu, Bruna? Vou fazer seu curso, viu? Tô bem ansiosa. Tá aí, vou te esperar lá. Obrigada. Ah, legal, foi um prazer. Obrigada mesmo. Vai, Zerete. Até meio-dia, se Deus quiser. Até hoje, eu vou falar sobre plantas. As quatro melhores plantas para atrair dinheiro para a sua casa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Zerete. Beijo. Tchau. Vamos ver aqui, ó, dá tempo de chamar mais gente aqui, hein? Vamos ver, quem mais? está por ali. Manda aqui nos comentários, ó, a Sueli está perguntando, manda aqui nos comentários. Me chama, que eu chamo vocês aqui para tirarem as dúvidas comigo, tá? Ó, a Eliane perguntou sobre plantas artificiais. Não é bom ter? Não tem problema nenhum, eu tenho aqui, ó. Essas aqui são artificiais. É, claro, entre plantas vivas e artificiais, as vivas são melhores, tá? Eu, no meu cenário, eu escolhi ter as artificiais porque eu viajo muito, mas muito mesmo, né? E aí, quando eu viajo, eu passo um mês fora de casa. Então, por exemplo, agora, eu saí dia 16 de dezembro, eu voltei agora dia 15. Aí, agora, dia 10 de fevereiro, eu vou voltar, vou viajar de novo, volto só em março. Então, fica um pouco difícil de ter as plantinhas vivas, De mantê-las vivas. Então, não tem problema nenhum. Entre uma planta viva e uma artificial, é melhor ter uma viva porque ela é fonte de energia ti, fonte de energia vital. Mas não tem problema nenhum ter planta artificial, tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó, quem mandou. Maíra Kassab. Maíra Kassab. Eu tô pegando ali afora, tá? gente, vocês vão mandando, vou pegando ali afora. Maíra Kassab. Mandei o convite pra você, Maíra. Eu só não tô enxergando aqui, será que tem que apertar alguma coisa? Também não tô te enxergando, talvez esteja virado pro outro lado da câmera. Tem uma flechinha pra cima e uma pra baixo, assim, ó. Verdade. Eu acho que é isso. Aí, eu falei certo, né? Maíra. Maíra. Maríra. 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 Ah, que bonito. Que legal. Tudo bem? Legal, adorei. Tudo bem. Tudo ótimo. Graças a Deus. Uma dúvida que surgiu. Que bom. Que quando a primeira que entrou aí falou das quinas, né? Eu queria saber muito se a quina faz diferença só quando é voltada pro fogão. Porque aqui na minha cozinha eu tenho, tipo, duas quinas que se voltam pra porta. Não sei se dá pra mostrar. Ó. Tá. É se você virar as flechinhas assim, dá pra virar a câmera. Ó. Então tá. É. Só me repara que ainda não fiz nada em casa. Eu já acordei te assistindo praticamente. Porque ontem eu assisti uma aula que você colocou que eu não tinha assistido ao vivo. Ó. Aqui tem duas partes na minha cozinha. Ah, que legal. Aqui, ó. A quina eu estou aqui na porta e a quina fica bem duas quinas ali. Dá pra ver? Isso. E ela vai até um pouco em cima, sabe? Aí, essa daí faz diferença na minha cozinha porque no fogão onde tem o fogão não tem, ó. Tá tudo tranquilo. Perfeito. Tá. Não precisa se preocupar com essas quinas. Você não precisa corrigir todas as quinas da sua casa. As quinas que a gente tem que corrigir são as quinas que apontam direto, né? Pra cama assim, não é pra cama em si. É pra pessoa que tá dormindo na cama, né? Então, quando a gente tá na cama, no sofá, na mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar e fogão. E a porta de entrada da nossa casa. Você tem alguma aqui na pontada pra ela também? Então, essa aqui da cozinha que eu te mostrei, ela ultrapassa a minha porta e ela aponta pra porta da entrada da minha casa. não tem problema. Você vai ver assim, se ela tá até dois metros de distância dessas situações. Uma quina muito longe assim, não tem problema. Entendi. Provavelmente ela tem mais de dois metros, né? Porque é um apartamento que eu moro e é cheio de quinas. Que eu percebi, depois, interessante, porque eu não tinha precisar de atenção. Aí, depois que eu fui falar, eu falei, meu Deus, minha casa é uma quina que aponta pra nós aqui no sofá. Aí, no caso, eu faria aquele esquema lá de tampar ela e tudo, né? Isso, você pode, por exemplo, colocar uma plantinha dessa na frente da quina assim, ó. Ah, não precisa tampar tudinha de fora a fora. É um negócio assim que coloca já bloqueia. É isso. Isso, você vai tampar a parte que tá apontando pra você. Você tem que imaginar o seguinte, que essa aqui, né, como se ela fosse uma seta que tá apontando pra você, tipo um dedo, assim, apontando pra você. E aí, você vai corrigir essa parte que aponta pra vocês. A parte lá de cima, não tem problema. É o que aponta pra vocês. O que que acontece? Vou te mostrar. Isso, o pedaço que aponta pra você. Tipo aqui, aqui, bem na minha sala. Aí, meu sofá é aqui, ó, tipo, o meu sofá é aqui. Tô passando roupa. Vou passar roupa ainda. Ó, tipo, senta e eu vejo esse pedaço aqui. Ah, então é esse pedaço que eu tenho que, tipo, tampar. Isso, isso. Você vai sentar no teu sofá e você vai ver mais ou menos a altura que você fica sentada. É essa altura de quina que você tem que corrigir que é o que fica apontado pra você. No caso dessa que é uma quina de parede ali, por exemplo, você pode colocar um vaso de planta de uma planta que cresce pra cima na frente dela. vai ficar lindo. E outra, posso tirar outra dúvida ou não? Tá. Diga. Uma dúvida é que, ó, eu estou no meu quarto, eu deito aqui na minha cama, ó, aí tem a janela, e de frente eu tenho esse guarda-roupa com esses espelhos que é recortado. Isso. Ó, tá recortadinho. tá que assim, eu me olho no espelho, não sei se me recorto. Aí fiquei com essa dúvida também, meu Deus, ontem, na verdade, quando você falou do espelho ontem, que foi a aula de ontem, eu quase vinha que arrancar, mas eu falei, meu Deus, como que é? Eu fiquei olhando, é colado, é muito bem colado. Aí eu não sei o que que eu faço ali, se eu tampo. Assim, me dá uma dica, quer dizer, foi a aula de ontem, sabe? Ah, o lixinho, eu já corri na pedrinha, já tomei fora, o meu lixinho, ficava do lado do faveu, misericórdia. Já? E você já tirou? Isso aí, parabéns. Ó, sobre o espelho, essas são coisas que me doem o coração de falar pra vocês, mas eu não posso mentir, porque eu tô aqui na posição de orientar vocês, né? O espelho que ele recorta, gente, ele influencia a maneira como a gente se enxerga. Então, ele influencia a maneira como a gente se enxerga. E aí, o que que acontece? No Feng Shui, em tudo, 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 tudo que você for começar a observar na sua casa agora, você vai observar não só se tá errado, ah, vou corrigir porque a Bruna falou que tá errado. Não. Cada vez que você encontrar uma situação, você vai perguntar, tá, você vai ver que eu sempre explico assim, isso não pode por causa que isso gera isso. Aí, antes de você sair corrigindo, você vai se perguntar, eu sinto isso? Se você sente, corrige. Se você não sente, prioriza outras correções. Por quê? A energia, ela não afeta todo mundo igual. Ela intensifica aquilo que a gente tem probabilidade a ter. Então, por exemplo, uma pessoa, essa questão do espelho, o espelho recortado, ele faz a gente se enxergar aos pedaços, né? Que ele realmente divide o teu corpo ali. Uma pessoa que tem crise de ansiedade, que tem muita confusão mental, que tá muito indecisa na vida dela, se uma pessoa dessa se enxerga todos os dias, acorda e se olha num espelho desse, ele vai intensificar isso. Se uma pessoa tá segura, tudo certo, tudo na paz, decidido, esse olha ali, não vai fazer grande diferença. Eu falo que a energia, ela é como se fosse a imunidade. Se você tá com a imunidade baixa e vai na chuva, provavelmente você vai ficar com gripe, rapidinho. Se uma pessoa tá com a imunidade alta e vai na chuva, ela vai se divertir, vai se molhar, não vai dar nada. Então, a energia é tipo isso. Então, cada vez que eu falar de uma situação, você presta muita atenção, mais do que na situação, o que isso gera. Se você sente isso, aí você prioriza a correção. Se você não sente, aí você prioriza outras correções. Mas nesse caso do espelho, se você falou que você se sente assim, aí nesse caso, eu ou cobriria o espelho pra não se enxergar dessa maneira, ou providenciar pra tirar, trocar ele por um inteiro, apesar de que na frente da cama não é muito bom ter espelho. Então, nesse caso, eu tinha ali. Não, é o que eu vou fazer, então. Porque, com os aumentados, eu não tô demais. Não, o que você descreveu agora, o que faz, é o que eu tô sentindo ultimamente. De um tempo pra cá, todo esse jeito mesmo. Mas, muito obrigada, pessoal. É, porque, pensa, tá refletindo a tua cama, você passa oito horas ali. E aí, quando você acorda de manhã cedo, essa é a primeira coisa que você vê. É a primeira maneira como você se enxerga. e aí você começa a assumir isso pra você. Nossa, ajudou demais. Muito obrigada mesmo. Eu tô aqui, ligadinha. Anotando tudo. Procedendo lá. Show de bola, isso aí. Tá. Maravilha. Valeu, obrigada por participar aqui. Eu que agradeço. E eu tenho que desligar aqui ou você que desliga? Eu não sei como que é. Ah, então tá bom. Eu desligo, pode desligar. Então tá, valeu. Obrigada. Valeu. Beleza. Bom, vamos lá. Isso que eu falei pra Marira serve pra todas as pessoas, né? Quando você for descobrir que tem alguma situação que tá prejudicando a energia da tua casa, você não precisa sair corrigindo tudo. Você vai corrigir aquelas situações que você sente o reflexo. Então, se eu falo, ah, aqui ainda não pode apontar pra você, porque isso pode gerar dores no seu corpo. Você fala, meu Deus, eu tenho dor em tudo quanto é parte do meu corpo. Tenho dor nas minhas costas, tenho uma quina apontando nas minhas costas. Então você corrige aquela quina, né? Então você sempre vai olhar, porque a energia, ela intensifica uma coisa que você já tem probabilidade de a ter, tá? Saúde! Opa! Deixa eu ver quem mais. Vamos ver. Próxima. Quem quer participar aqui ao vivo, manda, me chama aqui nos comentários, que eu vou chamar mais alguém aqui pra tirar as dúvidas. Enquanto isso, aproveitar que tem bastante gente ao vivo aí, ó, 235 pessoas ao vivo, quero dar dois recados. Primeiro, dá um coraçãozinho aí, aperta no coraçãozinho, aperta no like, compartilha a live com outras pessoas, né? Isso aí ajuda a gente a crescer o nosso canal e divulgar o nosso trabalho. Outra coisa, nos grupos do WhatsApp, quem tá inscrita no evento tá participando de um grupo do WhatsApp. Você me empresta o celular, por favor, pra eu mostrar pra elas o meu celular tá fazendo a live. No grupo do WhatsApp que você tá participando lá do evento, tem uma pesquisa. A gente mandou lá uma pesquisa pra vocês. E eu peço encarecidamente pra vocês participar, pra vocês preencherem essa pesquisa. É uma pesquisa bem rápida, menos de cinco minutinhos você preenche lá, mas é super importante que você preencha, porque ela é uma pesquisa onde a gente quer te conhecer melhor, saber o que você tá buscando na harmonização na sua casa, saber o que você já fez, o que você não fez, e realmente poder lapidar o... Obrigada. Lapidar o evento pra vocês, né? A partir dessa pesquisa que a gente vai vendo, ah, então vamos fazer esse tema de live, vamos falar isso na aula, aquele outro. Então é muito, muito, muito importante que vocês preencham essa pesquisa pra gente poder entregar o melhor evento possível pra vocês, tá? Como é que faz pra fazer essa pesquisa? Você tá lá no grupo Harmonize Sua Casa, né? E aí, aqui em cima, se você clicar aqui, ó, em cima no nome do grupo, tem uma... uma... a descrição aqui, ó. Vai abrir isso aqui e tem a descrição do grupo. Você coloca em ver mais, e aqui tem a pesquisa, ó. Você clica aqui na pesquisa, ele vai abrir no teu celular mesmo e aí é só você ir preenchendo. Preenche seu e-mail, sua idade, teu estado, a área de atuação profissional, a renda familiar, há quanto tempo você me conhece. Aí aqui, ó, quais são os seus maiores problemas e desafios? Aqui que a gente começa a te conhecer, né? O que que você gostaria que mudasse? Por que que você ainda não superou esses problemas ou desafios? E aqui, se você se compromete a assistir as aulas? Então, é bem rapidinho, são perguntas bem rapidinhas, mas ajuda demais a gente a conhecer, saber o que que você quer, quais são os teus desafios, como é que a gente pode te ajudar de verdade. Isso aqui, gente, que vocês vão preencher, vocês podem ficar tranquilas porque não vai ser divulgado de forma alguma, é só realmente pra gente estudar o público, quem tá aqui participando com a gente não vai ser divulgado. Então, as tuas informações estão ali seguras, não tem problema nenhum você preencher isso, tá? E aí, então, aqui no grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui em cima, aí aqui vai ter a descrição, coloca em ver mais e a pesquisa tá aqui. Você clica aqui e responde, bem rapidinho, tá bom? Por que que pergunta a renda familiar? Porque aqui a gente fala sobre prosperidade, saúde e harmonia. Então, eu preciso saber se as pessoas que estão chegando aqui é mais relacionadas, né? Pessoas que já têm dinheiro e estão buscando mais questões de saúde ou de relacionamento ou são pessoas que têm mais problemas financeiros e aí a gente, conforme essas perguntas, a gente vai direcionando os temas das lives, os temas das aulas pra poder realmente entregar algo que realmente vai fazer diferença pra vocês, tá? Então, por isso que a gente pergunta. Bruna, em qual área podemos guardar documentos, contas pagas e contas a pagar? Você pode guardar em qualquer área, não tem uma área ruim pra você guardar, tá? Mas o ideal é você manter o mínimo possível disso aí na nossa casa. Deixa eu ver quem que mandou aqui me chama, vamos ver lá. Marisa 2508. Marisa 2508. Marisa Santos. Vamos falar com a Marisa. Marisa 2508. Mandei um convite pra você, Marisa. Vamos ver qual a dúvida. Qual cor é pintar para tirar vícios? Ó, na verdade não é só uma cor que você vai pintar e vai acabar com os vícios, tá? Você vai harmonizar a área da família e a cor da área da família é o vício. Tô entrando ao vivo. Marisa! Oi! Oi, Marisa! Eu não sabia que eu ia conseguir entrar, eu tô toda bagunçada, de camisola. Não tem problema, a gente tá empurrando aqui. Aqui eu comecei ontem, porque eu perdi a do Tres Live, mas vou continuar todas, vou seguir, acho que eu perdi. E eu tentei entrar agora pra comprar se ele não está. Eu não tô te vendo, Eu não sei entrar também. Ah, eu não tô te vendo. Duas setinhas, achei. Tem uma testinha pra cima e pra baixo. Ai, que emoção. Eu comecei ontem, já consegui. E tem muita coisa errada aqui em casa, tô precisando muito de muita coisa. Então, você tá no lugar certo, fica tranquila. E aí, Marisa, da onde você fala? Macaé, Rio de Janeiro. Macaé, Rio de Janeiro. Ah, que legal. Que legal. Eu queria fazer uma perguntinha, é rápida. Aqui, a minha sala é desse jeito aqui. Ó, eu tenho um espelho aqui na sala, aí eu queria saber se ele tá certo aqui. ele tem decoraçãozinha, tem enfeite. Não tem problema nenhum na rua, que não é quebrado, não é risco, não é nada, é só decoração. É, se você se enxerga nitidamente nele, é melhor, tá? O espelho, que é todo liso, é melhor, porque não tem nada te atrapalhando. Ali, esses desenhos, querendo ou não, eles ficam na frente da sua imagem. Então, pra você conseguir se enxergar por inteiro, você tem que ir numa parte que não tem desenho, então você tem que ficar desviando. Isso é considerado bloqueio, não tem jeito. Então, ele é melhor com o espelho quebrado, com o espelho que for essa imagem, mas ainda assim ele tem um bloqueio. Mas mesmo usando como só como decoração, tá aqui só pra, ninguém se olha nele, só pra decoração, mas é bom tirar. Isso, é porque, querendo ou não, ele tá na, na, no campo de visão de vocês. Então, por mais que você não pare ali pra ficar se olhando, toda hora que você passa por ali, você se vê, refletida. No Feng Shui, a gente trabalha muito entendendo como que o nosso inconsciente trabalha. Então, por mais que você não se olhe nele, o teu inconsciente tá se vendo refletido nele. Entendi. Entendeu? Aí, aqui na sala, o meu sofá é aqui, dividindo as salas, mas não tenho nada aqui na sala de cá, não. Só o espelho mesmo e a plantinha no canto aqui. Quer dizer, a plantinha no canto. Tá. Isso aqui eu já botei ontem, que eu escutei falada de planta. Tá certo? Esse sofá, ele fica de costas pra porta de entrada? A porta de entrada tá aqui, uma janela, a porta de entrada e ele ali, dividindo a sala. Ah, entendi. Tá. Então, é o seguinte, vou te dar uma dica, uma sugestão. O que acontece? Quando você tem um sofá de costas pra porta de entrada, você acaba se fechando pras oportunidades da sua vida. Você fica de costas pra porta. O que tá querendo chegar até você, você não consegue tá aberto pra isso. Você tem esse espelho ali, né? E, você pode usar ele, ele pode ser bom, né? Já que você não vai ter essa intenção de ficar se olhando nele pra se arrumar, você pode, por exemplo, colocar esse espelho lá na outra parede, perto da tua televisão, ou do lado da tua TV ou na parede do lado. Porque aí, quando você estiver sentada no seu sofá, pelo reflexo da TV, você consegue ver quem entra e sai da tua casa. Você consegue ver a tua porta de entrada. Aí, mesmo sem mudar a posição do sofá, você começa a ter essa posição de comando e ficar mais aberta pras oportunidades. Então, você pode trocar esse espelho de lugar com essa intenção de estar no comando da tua vida. Tá aberta às oportunidades, tá vendo as oportunidades que chegam até você, tá ciente disso. Essa correção faz muita diferença. eu tenho uma aluna, a Juciara, ela tinha crise de pânico. E aí, ela não conseguia pegar metrô sozinha. Ela dependia do filho dela. E quando ela fez essa conexão que eu tô falando aqui pra você, com o espelho mesmo, ela conseguiu pegar a metrô e ir lá no braço sozinha, lá em São Paulo, que é cheio de gente. Então, ela conseguiu melhorar essa questão da crise de pânico porque ela assumiu esse comando na vida dela com um simples espelho. Então, já que você já tem esse espelho, você pode usar ele pra uma coisa boa, colocando ele ali pra fazer uma correção de posição de comando. Sim. Agora, mais uma coisinha. Na parte da cozinha, eu já tô jogando tudo fora que tá ali. Já comecei jogando fora. Um monte de coisa velha. Na geladeira. A mentirinha da pia que eu tirei agora correndo, que eu escutei a outra menina falando. Espera aí que eu já vou. E aqui no meu quarto, tem essa coisa aqui estranha. As duas portas são uma de frente pra outra. Aqui é a porta da entrada e eu tenho uma barandinha. E a outra porta já fica de frente mesmo pra baranda. Aqui. Certo. Tá. Quando a gente tem duas portas, uma de frente pra outra, assim, isso cria um fluxo acelerado. Ou seja, a energia entra e entra... É, dá um vendaval aqui. Quando tem vento, é um vendaval. É, eu imagino. Então, o que que você pode fazer? O vendaval não vai mudar, né? Mas a questão do fluxo acelerado pra segurar mais energia dentro do teu quarto, você pode colocar um sino de vento. Você conhece o sino de vento? Eu já tive, mas já tirei, ficava aqui na varandinha. Mas aquele fininho, aquele monte de coisinha que ficava saco de batendo, fazendo barulhinho. Eu já tive, mas não tinha mais. Você pode colocar um desse próximo à tua porta adiantada, porque daí ele vai estar segurando a energia dentro do teu quarto. E aí, quando você tem mais energia no quarto, você consegue dormir melhor, descansar, acordar mais energizada, acordar mais disposta. Então, ajuda bastante. Eu, quando eu acordo, eu acordo, minha dolorida porque eu tenho fibromiogia, então o corquinho já é todo doído. E depois, o dia vai... Ih, mulher, você vai ver só, você vai se surpreender. O Feng Shui parece balela que eu vou falar pra vocês, né? Só que o Feng Shui, eu tenho uma entrevista, inclusive, que você pode ver lá no meu YouTube depois, com a Vera Lúcia. Ela tinha fibromialgia. Ela falou que ela tinha dor no corpo inteiro. Uma dor que ela parecia que vinha da alma, assim. E ela se furou. Não tem mais. Ai, amém. A próxima vai ser eu. A próxima já está sendo eu, que já estou sendo furada. Em nome do Fui, o Fuxi. Não sei nem falar esse nome. Como é que fala? Tem. Tem isso aí. Mas eu vou ficar... Ah, valeu. Que legal, Marisa. Eu vou ficar craque nisso aí. A minha cama fica aqui no meio. Isso aí. Faz a correção do espelho que eu te mando lá na tua sala. Você vai ver. Isso aí vai te ajudar muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas você imagina, tá bom? Não tem problema que eu não cama aqui no meio e transporta, não, né? A cama fica bem aqui, ó. E eu não tenho. É, quando você for fazer essa correção do Fuxi, você já vai me dar. Tá, também tudo. Tá, tá bom. Tá bom. Obrigada, adorei falar com você. Valeu, Marisa. É tudo emocionada ainda. Valeu. Tá bom? Ainda estou emocionada de ter falado com você. Nem imaginei que eu ia conseguir. Ai, que legal. Que ótimo. Tá bom. Valeu. Beijo. Beijo. Como é que eu faço? Ai, que fofa, né? Adorei. Bom, vamos chamar mais uma aqui, ó. Manoela Bass. Manoela, nome da minha prima. Manoela, underline Bass. Manoela, não estou achando você. Manoela, não estou achando você. Manoela, underline Bass. Aqui. Manoela, eu convite para você. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Temos uma gaúcha ou uma catarina por aqui? Gaúcha. Gaúcha, que legal. E aí, você começou a me seguir ontem? Comecei a me seguir ontem. Minha mãe mandou, na realidade, um vídeo. E me marcou de uma situação que a gente tem aqui em casa. E daí, eu achei muito interessante. Dei uma olhada na tua página. Curti bastante. E daí, eu disse assim, super legal. Ai, que legal. E a vida do vídeo que ela me mandou, é do meu filho. Que parece que ele quer dominar mais. Essa aqui é a outra. Não é essa. É do outro. Quem que é essa, princesa? Essa aqui é a fietra. Oi, fietra. Tudo bem, linda? Então. E daí, o meu filho parece que ia fazer uma disputa de poder. E daí, tu falou sobre a posição do quarto. Falou sobre a posição do quarto. E daí, eu achei bem interessante. Disse assim, pode ter a ver. Porque eu já fui a psicólogos e tal. E tem a questão também que ele tem cinco aninhos. E a gente não consegue controlar a urina noturna dele. E isso já faz, tipo, uns três anos. Não sei se tem alguma coisa a ver. Se tá brincado ou não. Mas ele tem bastante. Só um pouquinho de uma coisa conversando. E se tem a ver realmente com essa disputa. Porque ele, realmente, ele quer tomar conta, às vezes, sabe? É uma... Mandar nos demais. E, de repente, a situação do quarto. Que o quarto dele fica ao lado da cozinha. Que tem muito a ver, acho que, com o fogão, né? E tal. E, de repente, eu disse. Ah, de repente, pode ser isso. Porque eu já tentei tanta coisa. E o meu joelho ainda não. Então, eu pensei que poderias me ajudar nesse aspecto. Entendi. Deixa eu... Ó, vou fazer um desenho e você vai me dizer se tem isso, tá? O quarto dele, você falou que fica do lado da cozinha, né? Sim. E, por acaso, a cama dele fica na mesma parede do fogão? Não. O fogão não. Não? O fogão fica mais longe. O fogão é... No quarto... A cama dele fica colada na parede. E essa parede tem os armários da cozinha. Então, o fogão é do outro lado. Isso. Entendi. Isso aí fica um desenho e o fogão fica nessa outra parede aqui, da cozinha. Aqui assim? Para o canto. Para este outro canto da direita. Aqui? Para cá. O outro, da minha direita. Isso. Aí fica o fogão. Entendi. Entendi. Tá. Não, beleza. Porque eu queria ver. Se, por exemplo, o fogão ficasse aqui, assim, essa aqui é uma situação que acaba influenciando bastante, principalmente da pessoa ficar muito nervosa. Porque é muita... A energia do fogo é muito próximo da cabeça da pessoa. Mas se não é o caso, então a gente já descarta, tá? Não tem problema. Nessa situação que está, não tem problema. O que a gente precisaria ver é a posição do quarto do teu filho também. Isso a gente descobre através da aplicação do baguá. Aí precisa ter a planta abaixo da sua casa para ver, né? Se o quarto dele está numa área de poder e a sua não. Essa é uma questão que influencia bastante nessa questão da hierarquia. Como a gente ainda não tem o baguá da sua casa, a gente começa dentro do que a gente já tem, tá? Então, o que você pode fazer é olhar algumas coisas no quarto do seu filho que deixa uma criança muito agitada e muito irritada também. Que é sapato dentro do quarto. Muito brinquedo, principalmente muito... Oi? Fica dentro do guarda-roupa, mas o dele é tipo closet. É aberto. O ideal é... Tá. Entendi. Tá. Então, mas manter dentro do guarda-roupa. Não deixar muito próximo da... Ou solto pelo quarto, né? Ou tem gente que guarda embaixo da cama. Cuidar também com o que você guarda embaixo da cama. Não colocar os brinquedos embaixo da cama. Porque o brinquedo tem essa energia muito acelerada, né? A cama dele é um carro. Então, ela é fechada. É só... Não tem nada embaixo da cama. Olha só. Cubriu. Olha só. O que que acontece? Eu vou terminar só de falar, mas eu quero falar sobre essa questão da cama em formato de carro, né? Algumas coisas que aceleram as crianças dentro do quarto. É o sapato, os brinquedos, excesso de brinquedo, livro, porque geralmente livro de criança é livro de aventura e uma coisa muito acelerada. E os livros, eles carregam essa energia da história deles. E essa questão da cama em formato de carro, isso aí acelera muito a energia da criança. Porque provavelmente deve ser um carro de corrida, né? Exatamente. Então, você imagina, né? Você imagina. É essa energia que fica ali. E aí, quando é o momento dele dormir, ele fica com a energia acelerada. Se uma pessoa não dorme bem, ela fica irritada. E isso começa a se estender durante todo o dia da pessoa. Então... E tu sabe, aí tem o que tu falou, quando ele vai dormir na casa das avós, ele fica super tranquilo e normalmente ele não moria na noite. Isso acontece em casa. E agora tu falou dos livros, ele tem um espaço e daí tem a escrivaninha. E tem a parte dos livros que é voltada pra cama. Onde a estante dos livros é voltada pra cama. Que também pode influenciar. Sim. É. O ideal é não ter os livros ali ou o mais longe possível da cama dele. Livros, sapatos, brinquedos, né? E outra coisa que você pode olhar também, já enquanto isso, são as quinas que apontam pra ele enquanto ele tá dormindo. Quina de armário, quina de parede. Porque as quinas, elas, além de gerar dor no corpo, também é como se fossem dedos apontando pra pessoa. Então, quando uma pessoa tem muito dedo apontando pra ela, ela começa a ficar irritada. Porque parece que tá todo mundo julgando ela. Todo mundo apontando o dedo, falando, ó, você não é bom, você não fez isso direito e tal. Então, as quinas apontando pra ele, se tiver alguma, você cobre. Tá? O quina não tem, mas um outro aspecto é que quando nós fizemos o closet, ele escolheu as cores do Homem-Aranha, que é azul e vermelho. Isso também não são cores relaxantes, né? Não. O vermelho, principalmente, o azul é uma cor que relaxa. O azul é uma cor boa que relaxa. Agora, o vermelho, não. O ideal são tons mais pastéis, né? O verde é uma cor muito boa. O verde pastel é uma cor muito boa pra parte de criança, porque ajuda nessa questão do crescimento, do desenvolvimento. O amarelo, né? Um tom pastel de amarelo, ele faz a criança ter mais foco. Também tá relacionado com a saúde, então a disposição. Então, buscar os tons mais pastéis. Realmente, o vermelho é só em casos muito extremos que a gente... Em detalhes que a gente coloca o vermelho. Sem comprometer o closet em si. Tipo, se eu jogar alguma outra coisa numa parede. Porque, na realidade, são detalhes de peças do closet. Tipo, as gavetas são esses tons coloridos. Os brinquedos, onde guardam os brinquedos, também são esses tons coloridos. Eu não vou simplesmente me desfazer. O que eu poderia, de repente, fazer é apertar alguma parede, de alguma outra cor ou teto, que já é uma ideia que já estava consolidada. Sim, com certeza. Você pode trabalhar com equilíbrio, né? A gente sempre busca. A palavra-chave do pintor é equilíbrio. Então, se você tem, por exemplo, uma parede pintada ou detalhes pintados e não dá pra mudar, né? Porque envolve um investimento maior, você pode trabalhar com equilíbrio. Então, outros objetos perto que equilibrem. Procura depois no meu YouTube um vídeo. Tem vários vídeos desse tema. Mas você vai procurar equilíbrio dos cinco elementos. Perfeito. Equilíbrio dos cinco elementos. O vermelho, ele representa o elemento fogo, que é o que deixa a pessoa muito agitada. E aí, nesses vídeos, eu falo bastante sobre os outros elementos. Elemento terra, elemento água, elemento madeira e elemento metal. E quando a gente consegue esse equilíbrio dos cinco elementos, a gente consegue acalmar uma pessoa, relaxar ela. Não precisa... Não é que a gente não pode ter o vermelho. A gente pode ter desde que ele não tenha excesso de vermelho. Mas busca esse vídeo aí do Equilíbrio dos cinco elementos que vai abrir tua mente e te ajudar bastante. Tá anotado. Vou procurar sim. Ah, valeu então, Manuela. Tchau. Obrigada pela tua participação. Beijo, Pietra. Tchau. 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 Gostei de ver aqui, ó. As meninas que estão interagindo aqui no chat. Porque vocês já estão pegando o negócio. Quando ela falou que o filho dormia numa cama em formato de carro, vocês já começaram aqui. Tira essa cama. Cama é o motivo. Achou o motivo. Então, vocês já estão começando a entender o que eu falei bastante nas lives de que tudo ao nosso redor se comunica com a gente. Então, vocês estão pegando o feeling. E é isso que eu quero que vocês peguem. Isso faz toda a diferença. Mais do que você saber o teu baguá, mais do que você saber onde coloca o cristal, é você entender, você começar a entender como que a energia flui pela tua casa. Então, gente, vocês estão de parabéns, de verdade. Estou muito feliz, muito orgulhosa. O intuito do aquecimento do evento é justamente esse. Te ajudar a abrir um olhar pra tua casa. A parte técnica, como harmonizar a sua casa, você vai aprender lá no evento, a partir do dia 30. Lá que eu vou pegar, vou mostrar o que faz, se não faz. Lá que a gente vai entrar na parte técnica e você vai aprender. Aqui é pra você se conscientizar, pra você começar a entender o quanto e como a tua casa influencia na tua energia, na energia do seu filho. Enquanto a isso, gente, estou muito orgulhosa. Vocês estão de parabéns mesmo. Já fizeram o meu dia aqui, então, parabéns. Adorei, tá? E é o seguinte, lembrando, esse aqui é o aquecimento pro nosso evento. A gente tá fazendo três lives por dia. Uma às 9h09 da manhã, outra meio-dia e nove e a outra às 18h09. 9h09 da manhã é sempre essa live aqui que eu fico tirando as dúvidas de vocês. Meio-dia e nove é uma live de um tema. Então, hoje ao meio-dia e nove, eu vou falar sobre as quatro melhores plantas pra se ter em casa que atraem dinheiro. E a terceira live, às 18h09, eu faço uma entrevista com uma aluna da minha mentoria. Então, já coloca aí alarmes no seu celular, que a gente tá aí fazendo essas maratonas. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no evento, acessa www.brunaveiga.com.br pra fazer gratuitamente a sua inscrição. E assim que você entrar no grupo do WhatsApp, quando você entrar no grupo do WhatsApp, quer dizer que você tá inscrita, tá? Tá confirmada a sua inscrição. Quando você entrar lá no grupo do WhatsApp, você vai fazer o seguinte pra mim. Esse é um favor que eu tô pedindo pra vocês. Lá no grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, no nome do grupo. O grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, no nome do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, no nome do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, no nome do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, no nome do WhatsApp.